Então, esse grupo surgiu a partir do momento que a gente estava se sentindo, eu estava me sentindo perdida no tratamento do câncer de mama. Eu estava fazendo tratamento, aí eu perguntei para o médico sobre os efeitos colaterais. Ele falou que ainda não tinha passado pelo câncer e ele não podia me falar nada. Ele só podia me dizer que era um tratamento, não era muito, como que pode dizer, bom, não ia ser mesmo, né? Que era um tratamento difícil, mas que era necessário. Para ver, né? Porque às vezes você, quando você está passando pelo problema, você está fazendo tratamento, aí você, os efeitos colaterais, uma dor nas costas, de tanto forçar para vomitar, ou uma dor na barriga, porque a quimioterapia tem todo aquele efeito, né? E aí você pensa que é a doença que já está em outro lugar. Então, o medo da gente é esse. E quando a gente começou a se reunir, a gente percebeu que quando a gente chegava e começava a comentar o que a gente estava sentindo, as outras também estavam. Aí, a hora que ele disse para mim que eu tinha que fazer a biópsia, eu falei, ah, eu vou fazer tudo, faço, mas não vai dar nada, imagina, né? Aí, quando eu levei o exame, porque eu não ia em médico sozinha, entendi. Aí, o meu irmão me acompanhou, a hora que ele disse que eu tinha que fazer a cirurgia, o grupo, meu Deus, eu falava que tinha anjo aqui dentro, é um anjo da guarda, que nem tem todas, todas elas, né? Mas o grupo ajudou assim, o meu problema era desesperador para mim, porque na minha família ninguém tem câncer de mim, eu sou a primeira. Então, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. E aí, esse grupo só foi me ajudando, porque não só eu com esse problema, tinha várias, várias. E aí, eu fui vendo, o meu não era nada. O grupo, eu conheci através de uma senhora que você fica, né, você vai fazer um exame, você vai para o laboratório, tá, tá, tá. Aí, uma senhora me falou do grupo Reviver, que a irmã delas estava em tratamento e estava frequentando o grupo, eu não conhecia o grupo. Aí, eu peguei, eu não tinha feito a cirurgia ainda, e eu não estava dormindo à noite de medo, porque você não sabe o que vai te acontecer numa cirurgia, né? Você já está recebendo aquele diagnóstico de um câncer, você já está, eu estou morrendo. E aí, você não sabe a cirurgia. Aí, eu peguei e liguei para a Rosa, e ela falou, não, eu sou do grupo Reviver. E a Rosa veio até a minha casa, que é aqui, e ela com a minha, com a outra, a Fátima, né? E elas me falaram como que era a cirurgia, tudo como elas falaram, eu fui direitinho. Aí, eu comecei a frequentar o grupo. Graças a Deus, que o grupo que eu peguei força de ver a garra das meninas lutando, e elas estavam curadas, aí eu falo, então, eu também vou conseguir. E eu achava que era uma íngua, achava que era uma... Ah, eu batia às vezes, né? E não foi nada, era um câncer, né? Se não fosse esse encontro, nossa, as coisas tinham sido muito mais difíceis para nós, porque o apoio da família é fundamental, mas esse apoio aqui é também muito fundamental para a recuperação, por causa que a gente encontra, a gente, é um momento que a gente divide as dores, a gente sorri, a gente se entrega.